Venho te falar hoje sobre as fitas L2 da Sonoff, umas fitas LED RGB que são inteligentes e que vão integrar na perfeição na tua casa inteligente. Se queres saber tudo, já sabes, fica para ver o vídeo de hoje. Alô pessoal, meu nome é Catarina Mouro e este é um canal que fala sobre casas inteligentes. Hoje trago-te aqui mais um produto da Sonoff, neste caso são as novas fitas LED modelo L2 que a Sonoff lançou para o mercado. Este caso que eu tenho aqui são de 2 metros, começar por dizer que há até 5 metros, ou seja, vais ter sempre estas duas opções, de 2 metros ou de 5 metros. Ao compras estas fitas LED, elas vêm com tudo o que tu precisas. Vêm com a corrente, com o controlador e trazem ainda um comando aqui a auxiliar. Apesar de elas se conectarem à aplicação da ewee Link e também à Alexa e ao Google Assistente, também traz este controlador caso tu queiras ter essa opção. E por isso eu vou aqui desligar a luz do estúdio porque vamos passar já aqui a ligá-la e a ver como é que ela funciona tanto pelo comando como pela aplicação da ewee Link. Neste momento já estamos então aqui às escuras, já deverás estar a ver a tela do meu ecrã aí no teu ecrã e eu vou, por exemplo, aqui com o comando passar a ligá-las, ok? Então, neste momento está numa cor amarela e eu vou-te falar aqui de algumas coisas que eu achei bastante interessantes. Tu nesta fita LED consegues personalizar e eu não encontrei isto em mais nenhuma fita LED que eu já tenha testado. Ou seja, tu consegues configurar mesmo o RGB exato da cor que tu queres. Ou seja, se tu queres um determinado azul, imagina aqui os azuis, como podes ver ali o R e o G mudam conforme o azul que eu vou pondo aqui. Se tu queres uma cor exata, tu vais conseguir fazê-lo porque vais conseguir colocar aqui a cor RGB que é um determinado padrão de cor. Isto para mim é muito fixe, eu, por exemplo, gosto de utilizar a cor do rosa do canal e eu aqui vou conseguir colocar a cor exata que eu quero. Depois temos então aqui esta rodinha onde tu podes aqui personalizar todas as cores que tu pretendes e se carregarmos aqui neste canto inferior esquerdo, consegues aqui alterar entre o branco quente e o branco frio. Aqui em cima está como nota que eu tenho que atualizar o farmware. Eu depois faço isso, não é impeditivo aqui para o vídeo, mas convém ter-se sempre tudo atualizado na última versão para aqui resolver algumas situações de bug que possam aqui surgir. Vamos então, já estamos aqui na palete, vamos então às cenas. E as cenas para mim aqui é que têm grandes novidades na Sonoff, que basicamente eles já te dão estes padrões, estas cenas criadas em que tu, por exemplo, eu carreguei agora nesta aqui de lazer e ele está aqui a mudar. Ele faz-te aqui várias combinações de cores para que tu possas de uma forma automática e por default fazer logo aqui alguns padrões de cores. Contudo, e eu vou apontar mais para aí aqui a fita LED para que tu possas ver, acho que se calhar assim está um pouco melhor. Vamos, por exemplo, agora aqui a estas Alegre, que está a mudar entre o vermelho, o amarelo, o verde e o azul, possivelmente, porque é o que está aqui e também podes aqui adicionar e fazer aqui a tua própria personalização. Dás aqui um nome ao que tu queres, colocas aqui a velocidade, o brilho, como é que tu queres que ela altere, se queres de forma gradiente, se queres em respiração, acho que é assim uma coisa mais, apaga, acende e apaga, acende e apaga e depois podes aqui mudar a cor, neste momento está o azul, deixa-me ver aqui o pulso, ok? E aqui embaixo tu consegues personalizar a cor também, portanto, aqui dá para fazer várias, várias combinações. Deixa-me só, ainda não vimos aqui esta opção, esta opção, ela apaga, acende e apaga, acende e apaga, isto, mas é um mundo de possibilidades que tu podes aqui fazer, mais brilho, menos brilho, uma coisa mais ténua, a velocidade, whatever, mas aqui para mim a novidade do Sonoff é que realmente o modelo anterior não dava para fazer tantas personalizações como este. E para além das que tu tens por default, eu aqui vou sair, para além das que tu tens por default, ele dá-te esta possibilidade de tu configurares. Eu vou só por aqui numa cor fixa para não interferir aí com a imagem. Por exemplo, eu vou escolher aqui esta a primeira, a vibra, e ao escolher esta, não me impede que eu depois não consiga entrar dentro destas, que é aqui a vibrante, e consiga alterar dentro do que está por default o brilho e a velocidade. Isto para mim também é muito fixe, porque mesmo dentro dos padrões que eles te dão, tu consegues personalizar. Mas as novidades não ficam por aqui. Para além aqui das cenas, também tens aqui a opção de visualizador de música. E dentro dele ainda tens quatro opções, o clássico, o suave, o dinâmico e a discoteca. Então vamos ver o que é cada um deles. Eu vou por aqui no clássico, ok? E dá assim uma coisa mais apaga a liga, apaga a liga. Vamos ver aqui o suave, a discoteca, é mesmo discoteca. Pronto, isto obviamente que é visualizador de música, tu vais ter que tocar uma música para que isto funcione a 100%. E depois tens aqui então o dinâmico. E ainda podes controlar aqui a sua sensibilidade à música. Para isso, eu vou por exemplo pôr aqui o efeito discoteca, parece-me bem. E vou pôr aqui uma música sem direitos de autor, para vermos isto aqui a funcionar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é o visualizador de música, como tu viste, tem estes quatro formatos. Eu vou-te ser sincera, não noto grande diferença, a não ser no discoteca, que eu acho que se destaca muito, mas nos outros três eu não tenho assim uma grande diferença entre eles com a música que eu passei aqui. Mas é uma questão também de experimentarmos com outro tipo de músicas. Mas eu acho que a estuda música, o que é bom, é mesmo ela sincronizar com as batidas da música. Isso é muito fixe, eu posso dizer que tenho uma na minha sala e que às vezes quando vêm cá amigos ou familiares, eu faço esse jogo com a música e fica mesmo muito, muito top. A nível de fita LED, é o que elas prometem. Portanto, tens aquela personalização do RGB ao código, em que tu consegues mesmo personalizar a cor exata que tu queres. E se está muito top, tem estas novidades a nível aqui de personalização de cenas, que também dá para fazeres muita, muita coisa, não só utilizares o que está por default, mas também criares novas. Tem o visualizador de música com aquelas quatro opções que eu te mostrei. E ainda traz aqui uma novidade que eu não te falei no início porque me esqueci e peço desculpa por isso, é que também vem a com Bluetooth, ou seja, a sua integração na aplicação da AirB Link também vai ser muito, muito mais fácil. Para além do Wi-Fi, tem a opção de Bluetooth, que é aqui também um bom upgrade que a Sonoff fez. Da minha parte é tudo, malta. Eu espero que tenham aqui gostado de mais um vídeo aqui sobre estas fitas LED L2 da Sonoff. Se ficaste com a uma questão, já sabes, deixa nos comentários, eu respondo a todos os comentários. Instagram, Telegram, Facebook vai estar aí a rodar. Se ainda não subscreveste o canal, já sabes, subscreve. Há um vídeo novo todas as segundas-feiras. Da minha parte é tudo e eu, como sempre, desejo-te uma excelente automatização.